Música Comedores de queijo do canal do Nereiro Vamos subir na Pupertruc de Superso Ó, tava carregando caminhão, tá? Cês não tem noção não É de outro país, chato Vou ver quem tá Aguardando a gente aqui Cupertruc Fazendo um vídeo Eu não vou filmar você Comedores de queijo do canal do Nereiro Tô aqui Em uma divergência Dentro da Cupertruc Eu tô na melhor sala de Minas Gerais, tá? Dentro do escritório de relações Da Cupertruc Onde só tem pessoas bonitas E chegou eu também, né? Então eu também sou o Nereiro Vou apresentar pra vocês as meninas Me recebeu muito bem Do mesmo jeito que elas receberam o Mineirinho Elas vão receber vocês Pode vir cá, fazer uma visita Procurar a Aline Nós vamos passar E vamos conhecer as meninas Eu tô Oi gente Oi gente Boa tarde pros seguidores aí do canal do Mineirinho Meu nome é Luciana Eu sou consultora de relacionamento aqui na Cupertruc E a gente tá aqui à disposição pra atender vocês, viu? Liga pra gente aí no nosso 0800 Manda um WhatsApp E precisando pode contar com a MG Diesel também Olha Garota propaganda da MG Diesel E aí gente Meu nome é Silvia Sou consultora aqui da Cupertruc Estou aqui pronta pra atender vocês Se precisarem É a Silvinha Bravanel É? Oh Foi o meu Foi o meu É herdeira do Silvio Santos É herdeira do Silvio Santos Tá aqui escondida, gente Por conta da criminalidade Você viu? É Oi pessoal Meu nome é Gabriela Falo aqui da Cupertruc Sou consultora Venha fazer a contação com a gente, tá? A gente vai receber vocês braços abertos Igual a gente recebeu mineirinho Eu tô muito feliz, viu? Essa aqui, ó Não queria aparecer Eu vou falar pra vocês aqui, ó Vou contar pra vocês Porque eu sou dedo duro Ela não queria aparecer Porque ela falou que tava sem maquiagem Mas a melhor beleza É a beleza real Não a maquiagem, não é verdade? Então Vocês falam aí a verdade Deixa eu por conta de vocês Olá, boa tarde, gente Meu nome é Laura Sou consultora de atendimento Aqui da Cupertruc Só contando com todos vocês Pra vir tá fazendo a contação com a gente Tá segurando aí o seu veículo Tá bem protegido Aqui na Cupertruc Show de bola Olha lá, chefe, ó Aquela ali, pra quem não conhece É a dona Aline Ela já ia correndo Essa é a chefe Não passou maquiagem também, não? Tá todo mundo de cara limpa hoje Mas é assim que é bom Eu fiz Eu fiz Tá todo mundo assim Com a cara de Tô cansado Todo mundo cansado Todo mundo cansado Calou A olhada A olhada A olhada Edita a nossa cara ali Edita a olhada Pode deixar que eu vou postar isso Show de bola Pode colar meus dentes Não pode Vai postar aqui Não vai no canal não Não, não vai não Eu vou falar com o menin Que edita o vídeo Não põe no canal Corta essa parte Mas que ela é a chefe Ela é a chefe Ela não é a chefe Ela que manda Ela falou que amanhã Ninguém vem trabalhar É Eu falei isso? Tá vendo Tá gravada Elas já Eu tô gravando Depois eu vou Ah, depois se edita Minerinho Esses aqui São uns presentes Para o seu neném Que foi o Pedro Que está doando Gente, espero que eles tenham Um feliz natal Com muita alegria Amém E eu espero que eles gostem Que eles tenham um presentinho E que eles sejam felizes Que lindos Que lindos Que lindos Eu não tenho nem palavras Toda vez Eles fazem isso comigo Eu É só uma lembrancinha, né Lorena? É só uma lembrancinha Para você levar para as crianças O que eu vou pedir para vocês É que Deus abençoe a vida de vocês Amém E não precisa fazer para mim Faz para meus filhos Como vocês vão fazer Já me emociono Só E tocar E Desculpa Galera Vocês me desculpam Eu Falou que é meus meninos Rapaz Calma Me perdoa Mas eu não tenho nem palavras Para agradecer Deixa eu te dar um abraço Ai sim Um abraço Um abraço é um bom agradecimento É com o Pedro que fica feliz Em deixar você feliz Obrigado 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 Deus abençoe Amém Amém Tamo junto De coração Amém Aline Que sala boa Aline Estou precisando De uma sala dessa Lá na MGDZ Não estou gostando De ficar No sol Aline Você também tem a liberdade De sentar Olha aqui Galera Um FH Vocês são alguns Dos caminhões Que representam As recuperações Da Tracker A gente vê Que o roubado E a Tracker Recupera Aí manda um caminhãozinho Um caminhãozinho Ah que legal Aline Você trabalha então Com a Tracker A empresa que fornece Para a gente Serviço de localização E rastreamento É a Tracker Hoje nós trabalhamos Com a Tracker Entendi Olha Aline E se eu fosse Eu cooperado Explica para eles O seguinte Aí eu tenho um primo Que queira ser cooperado E eu indico Eu ganho o que com isso? 150 reais Para começar Você ganha 150 reais Para dar uma ajudada A gente sabe Que não vai resolver O problema do mês Financeiro Mas é uma ajuda Antes do que nada Mas principalmente Você vai estar indicando Ao seu amigo Seu primo Seu irmão Um lugar de confiança Porque hoje A gente Realmente A Cooper Truc É uma cooperativa Muito idônea Nós somos muito corretos No que nós fazemos Então Você está ganhando 150 Mas eu acho Que o que mais A pessoa vai estar ganhando É a credibilidade De estar indicando Para um lugar Que ele não vai se frustrar Muito bem Gostei da resposta Aline Muito bem Aline E Atende o Brasil inteiro Até vemos Ó O pessoal está me perguntando Ó galera Tô passando as perguntas Que foram feitas Para mim E eu tô passando Para ela Eu avisei Que eu ia vir aqui Mas não falei Nem o horário Cheguei de surpresa Nem café Para mim tinha Deixa eu ver Porque café Tem café Café tem Daqui a pouco Você vai receber Uma garrafa de café Com queijo Ó Aí é bom Mas eu tô Refazendo Porque senão Vai ficar aparecendo Que É porque é o seguinte O pessoal me perguntar Para poder Perguntar para ela Porque são perguntas E eu não sabia responder Aline Na região do Mato Grosso Atende também Nós temos Eu não vou conseguir Te citar agora Quais são os nossos Fornecedores Mas lá no site Tem uma aba Com o nome E endereço De alguns Dos nossos fornecedores Se por um acaso Algum cooperado Tiver uma oficina Ele teve um veículo Sinistrado Sobre um acidente E quer que anume Uma determinada oficina Ele pode mandar Para a gente Fazer o cadastro Desse local Seja oficina Seja manter Seja o que for A gente consegue Cadastrar o local Indicado pelo cooperado Para acontecer A reforma do veículo dele Outra coisa Que eu queria te perguntar Que teve um Que me perguntou E se O seu cooperado Quiser que o Mineirinho Arruma o caminhão Se o Mineirinho Estiver cadastrado Conosco Né Mineirinho Aí o Mineirinho Arruma Aí o Mineirinho A Coopertrube Dá um jeito Aí a Coopertrube Vai dar um jeito Então tá vendo galera É isso aí Se eu Eu tô cadastrado Você tá cadastrado Eu tô Eu não sei se eu tô Eu tô Eu acho que você tá Então eu tô cadastrado Se eu não tiver Eu vou cadastrar Agora Se eu não tiver Eu vou cadastrar Agora Então é isso aí Se tiver mais perguntas Manda pra mim Amanhã eu vou estar aqui Dez horas da manhã Porque tem mais coisas Que eu tenho que resolver Aqui na Coopertrube Vou estar aqui Dez horas da manhã Nós vamos fazer uma live Ao vivo Pode mandar no meu whatsapp Que é 6692165802 Que eu vou estar passando tudo pra mim E respondo pra vocês ao vivo Amanhã vai estar preparado Aí eu também vou vir mais preparado É pegou a surpresa Amanhã eu vou elaborar as respostas É isso aí Aí nós vamos ficando pro Quinho Boa tarde a todos Eu vou comer o meu queijo Beber o meu café E tudo posso naquele que me fortalece Entende? Tô de bola Comedores de queijo Do Ganau do Mineirinho Eu acho que é quase 8 horas da noite Tô de uma surpresa pra fazer pra vocês Vou apresentar pra vocês Uma pessoa muito especial Pra quem queria saber O que eu vim fazer O caminhão tá carregado Tá vendo? Até no talo Aí agora vocês Acompanhem o Mineirinho Vamos chegar de surpresa Vamos chegar de surpresa Você tá bom? Não sei nem olhar pra minha cara Por quê? Vem cá ver o senhor Não consigo não Por quê? Não, eu não gosto de você, mãe Por que você não gosta de mim? Porque eu não tô conhecendo você Tá conhecendo o seu filho, não? Não, não Não, eu não falei Ih, vai chorar Vem cá, meu senhor Dá um abraço aqui Boa noite Boa noite Boa noite Porque a fronteira vai fazer um problema Poxa Oi, filho O papai tá vendo? Vamos embora comigo Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Tá na casa Agora tem que conversar Já bela Tá vendo? Deixa isso aí Eu tô sozinho Tô filmando Tô filmando Tô filmando Tô filmando Tô filmando Esse é o seu pai, ó É Prazer de conhecer Meu pai, pra falar Falando Não, eu cheguei Eu cheguei Vou embora comigo Eu venho pros costos Eu só vai comigo de avião Você vem de quê? Eu vim de caminhão, hein Cabeça Vem cá, seu filho Vem cá, seu filho Tá vendo lá? O caminhão tá carregado De quê? É um presente que eu venho aí De quem te deu? Copertruque E aí? E aí? Hã? E aí? Uai, eles me deram presente Vem cá, pro seu ver Você vai vencer pra Mato Grosso? Vou É bem trabalhar É ferramenta Aí, ó Ih, galera, meu filho Olha aí, pro seu ver Olha lá dentro Lá do caminhão Lá, tá cheio Galera, meu filho Oi Oi Tá cheio Pode Eu não tô acreditando que eu tô te vendo Ô, pai, meu, você tá me vendo Semana passando, sabe? Eu já ia pra ligar pra você Meu telefone Eu quero chegar, mas sei lá Eu tava sem crédito, pai Eu te amo Onde você tá pensando Na minha rentinha, sabe? Me deu assim Vambora comigo, pai Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu tenho minhas meninas Por que o senhor não pode, pai? Eu vou cuidar do senhor, pai Eu tô sozinho Eu não preciso Eu tô sozinho Eu tô sozinho Então eu vou levar o senhor Então eu vou levar o senhor Comigo, pai Eu vou embora Eu tô falando com o senhor Vem buscar o senhor de vião Não é vorta Galera, vou ficando por aqui Eu vou levar o senhor de vião Eu vou levar o senhor de vião